O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do segundo ano! Olha a professora Kelly aqui com vocês para uma aula de língua portuguesa. Estava com saudade de vocês, hein? A gente se encontrou aí com as moderações, mas nada como a gente está aí juntinho, né? Como é bom saber que você está acompanhando a gente. E hoje a gente vai ter um dia de muito aprendizado. Além disso, a gente agradece sempre ao apoio e parceria de todos os professores e professoras que nos acompanham. Sem vocês, nada disso seria possível. E além disso, o nosso abraço sempre muito carinhoso a todos os responsáveis que estão acompanhando aí os nossos pequenos e pequenas. Então, sejam todos bem-vindos para essa aula de língua portuguesa. E comigo, a professora Viviane. Seja bem-vinda! Obrigada, professora Kelly. Bom dia, segundo ano! Bom dia, professores que já acordaram aí cedinho, já estão aí interagindo com os nossos alunos, trazendo essas crianças para pertinho da gente. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Centro de Mídias. Professora Kelly, boa aula! Muito obrigada! Hoje a gente vai aprender com um texto que eu adoro, sou fascinada, porque na idade de vocês eu era uma devoradora de gibis. Amava ler gibis e até hoje ainda me pego dando gargalhadas. Nós vamos pensar em todos os recursos que os cartunistas, as pessoas que criam as histórias em quadrinhos, fazem aí para chamar a nossa atenção, para ter um pouco de humor. O que eles fazem? Então, já vão se preparando aí, acionando tudo o que vocês sabem sobre histórias em quadrinhos com essa habilidade. Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais. Até engasguei agora. Muito bem, então, vamos pensar um pouquinho. Professora Viviane, você gosta de histórias em quadrinhos? Olha, professora Kelly, demorou para eu me cantar com as histórias em quadrinhos. Quando eu era pequena, eu não tinha acesso. Então, eu não tinha como gostar ou não gostar. Eu fui me apaixonar por leitura de histórias em quadrinhos, depois de adulta já. E o que te chama mais atenção nas histórias em quadrinhos? Ah, eu gosto das imagens. Das imagens? Das imagens e eu tenho lá meu personagem favorito. Ah, e qual o seu personagem favorito? Como me remete à infância e tantas aventuras que eu já fiz, porque muitas das aventuras que ele faz, eu já vivi, é o Chico Bento. Ah, e vocês? Chico Bento. Qual o personagem das histórias em quadrinhos vocês mais gostam, mais se identificam, mais amam? Eu também tenho a minha personagem preferida. E vou dizer que acho que eu tenho algumas características dela. Não físicas, talvez, mas de personalidade. Será que eles já descobriram? Conta aí para a gente. Olha lá, tem um pessoal que gosta do mesmo que você, professora. Do mesmo que eu? Ah, a professora Eliane gosta igualzinho, além do Chico Bento. Ah, tá. A professora Kelly também gosta de uma personagem da turma, a Mônica. Então, hoje a gente vai pensar, então, como esses cartunistas trazem para a gente essas memórias, essas coisas engraçadas, como eles constroem aí as narrativas deles dentro dessas histórias em quadrinhos. Estão preparados para essa emoção? A gente vai pensar em todos os recursos, tudo o que eles usam. E lembrando que as histórias em quadrinhos, elas unem aí duas linguagens que são super importantes. Uma não vive sem a outra. A gente precisa da imagem do desenho e também a gente precisa da linguagem verbal, que é o que está escrito ali, né? Então, são duas aliadas para que a gente entenda aí tudo o que esse cartunista quer passar para a gente. Certo, professora Eliane? E eu acredito que a turminha do segundo ano também curta bastante histórias em quadrinhos, professora. Porque todos os professores e os alunos que estão participando estão manifestando ali suas preferências, né? E eles gostam de ler. E vocês, já perceberam tudo, cada detalhe? Hoje a professora Kelly e a professora Vivi quer que vocês prestem atenção nos detalhes. Que aí vocês vão perceber como é encantador esse mundo das histórias em quadrinhos. Vamos lá, professora? Então, vou mostrar aí para vocês. Vão pensando, olhando isso aí, tudinho que está aparecendo na tela de vocês. E eu quero que vocês me digam o que é isso aí dentro das histórias em quadrinhos. Isso é muito importante esse recurso gráfico. Quando você apresentou a imagem, professora Kelly, na hora já pensei em história em quadrinhos. É muito, né? A gente vê isso muito. Muito, né? E aí até dá um tom meio divertido, né? Sim. Ah, estou sentindo que vocês já pensaram aqui. São os balões. Realmente, a gente tem, na maior parte das histórias em quadrinhos, aí a presença desses balões. Vocês sabem me dizer o que esses balões representam? Não necessariamente os apresentados aqui. Mas eu gostaria que você lembrasse das histórias que você já leu aí, acompanhados dos professores e professoras de vocês. Ou que vocês tenham lido sozinhos. O que esses balões representam nas histórias em quadrinhos? Eles estão falando apenas uma coisa ali por enquanto, tá, professora? Sim. Estão falando muito da fala dos personagens. Ah, então estão me dizendo que esses balões representam ali as falas das personagens? Perfeito. Uma das coisas, ela marca o diálogo, que são essas falas, a conversa dos personagens. Então, eu vou colocar como vocês estão mandando aí para os professores de vocês para chegar aqui até a gente. Marca as falas dos personagens. Perfeito? Vou escrever aqui para eles. Deixa eu ver se a caneta já está ativada. Tá, perfeito. Então, fala dos... Vou escrever personagens embaixo, tá? Per-so-na-gens. E tem alguns, professora Viviane, que não indica só a fala de um personagem. Tem alguns balões que, por exemplo, se tiver vários personagens juntos no mesmo quadrinho, ele tem vários porque está falando que todos aqueles personagens estão falando no mesmo tempo. Então, realmente, a fala dos personagens é uma característica deste recurso gráfico. E estão falando também que eles são muito utilizados para indicar pensamentos. Ah, sim! Pensamento. Aí, o cartunista, quem está fazendo lá o desenho, ele usa vários tipos de recursos gráficos. Mas, normalmente, tem aquele que tem, né, tipo uma nuvenzinha e tem algumas bolinhas. Realmente, a gente tem ali a representação do pensamento. 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 O que mais, professora Serana? Estão falando também, professora Kelly, que esse recurso é muito utilizado para apresentar as emoções. Sim! Emoções. Então, no próprio balão, a gente pode saber se está com raiva, se está triste. O cartunista vai ali ter alguma indicação para a gente que demonstre essa emoção do personagem. Certo? Então, é possível observar as emoções dos personagens através. A emoção. Isso. Tem mais alguma coisa, professora Viviane? Alguns professores que estão aqui participando da aula junto com a gente estão mencionando sons. 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 Também. Sons. Perfeito. Ótimo. Mas algo, professora, que a gente tenha, né, os gritos. Tem um que ainda não apareceu e que é... Porque, normalmente, é sempre marcado ali pelos diálogos. Mas a gente tem também um tipo de balão que indica a narração, a figura do narrador. É verdade. Quando é o narrador que está falando dentro daquela história. Legal. Então, a fala do narrador. A narração, né? Isso. Olha, professora Viviane, quantas coisas a gente tem. Agora, a professora Kelly vai falar uma coisa que vocês precisam pensar. Os recursos gráficos, eles ganham vida na mão dos cartunistas. E sabia que tem alguns deles que não usam nenhum tipo de balão? Por isso, é muito importante a gente entender o contexto que ele está escrevendo ali. A característica de quem faz, né, a história em quadrinho. O que ele quer passar. Qual é a sensação. Então, por isso, ele usa uma gama, muitos, muitos recursos gráficos para tentar passar tudo aquilo que ele está sentindo para a gente. Então, por isso, a gente não pode falar assim, ah, todo balãozinho que é uma nuvenzinha com umas bolinhas é pensamento. Porque, de repente, algum cartunista usa um outro jeito para indicar. Por exemplo, tem alguns deles que não fazem um balão para indicar a raiva ou um grito. Ele simplesmente marca a palavra deste negrito bem destacado. Ele coloca as letrinhas como se elas tivessem algum tremidinho, assim, para mostrar que eu estou muito brava. Então, percebam que quanto mais recursos gráficos ele trouxer para contar a história que ele tem, mais legal e mais apaixonante a gente vê. E quanto mais você vai tendo contato com a história em quadrinho, você vai observando a característica de cada um, né? Sim. Agora, professora, vamos aqui para o próximo. Olha lá que interessante. Ah, isso eles gostam. Alguns colegas professores e professoras já trouxeram isso para a gente, né? Já apresentaram a palavrinha ali, já apareceu várias vezes. Uma palavra, assim, que o nome dela é bem comprido. É mais para os professores, tá, criança? Mas a ideia está lá. Então, percebam aí, a professora vai ler e ainda não vai apontar, mas vocês já vão conseguir, pelo recurso, saber qual é. Aí na tela tem, ó, splash, splash, splash. Onde está escrito isso aí, splash? É, ó, já vão olhando aí, coloca a mãozinha em cima. Agora, ó, bum! Ah, essa é fácil, professora. Eles já todos colocaram lá. Ó, splash, caiu água. É. Splash. E dá uma sensação que a gente está mergulhando aqui. Vamos às outras duas que tem aí, para que vocês observem esse som e como ela está representada aí pelo cartunista. Ó, tem puff, 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 puff. Cresce. Ai, que legal, professora. A gente já fica meio que dentro da história, né? Isso, estamos falando de sons, né? De sons. Atrelada ali às imagens, né? Observem. E aí, esses sons têm o nome de onomatopeias. Nossa, que nome gigantesco. Onomatopeias. Mas essa sensação do som, né? Que tem. E aí, vamos observar. Olha no splash. Splash. Todo mundo já apareceu que estava mergulhando, né? Já, já pensaram em água. Não teve como desassociar o splash da água. Então, perceba. O desenho, o formato da letra. A gente tem os pingos da água como se a gente tivesse mergulhado. Então, são todas essas sensações que o cartunista que está desenhando ali a história em quadrinho está querendo trazer para a gente. O bum! Essa explosão. Esse barulho, né? A gente já tem a representação da bomba, as estrelinhas. Olha quanta coisa bacana. Para dar essa sensação mesmo da gente que está lendo aqui. Certo? Então, esses sons são marcados. E a gente tem, olha lá. Puff! Tem alguém desaparecendo. Tem até a fumaça. Sumiu. Personagem, olha. Saiu de cena. Perceberam a importância. E aí, a gente tem o crash. Como se alguma coisa estivesse quebrando, batendo, fazendo um som de estar quebrando. É muito importante isso para a gente. Porque leva a gente para dentro da história com aquele som. Professora, está todo mundo dentro dessa história em quadrinho? Nossa, nós estamos viajando junto com você. Já estamos mergulhados na história em quadrinho. Pode ter certeza. Pode ter certeza? Estamos juntinhos. Então, perceberam aí a importância desses recursos gráficos? E lembrando, cada cartunista tem um estilo, uma maneira de representar esses sons. Não necessariamente desta forma como a gente apresentou aqui. Cada um deles vai buscar aí um jeito de cativar, de trazer o seu leitor para entender aquilo que ele quer contar. Perfeito? Sim. Professora Viviane, olha agora. Ai. Hum, muito bem. A gente tem aí uma história em quadrinhos. Eu quero que vocês me digam, e pensem aí, pode pensar alto. E eu acho que eu já dei uma dica do primeiro quadrinho. Pensou alto. Nesse primeiro quadrinho, a gente tem a personagem aí, e olha como foi marcado algumas sensações que quer passar. Quanta informação nesse pequeno, né, professor? Só nesse quadrado aí. Olha lá. Nesse primeiro quadrinho, a gente tem a personagem pensando. E olha só os recursos gráficos que o cartunista trouxe para a gente, para a gente pensar nisso. Ele trouxe o balãozinho, lembra que a professora Kelly contou? Um balãozinho mais arredondado, ó. Um balãozinho mais arredondado. Marcado aqui, ó. Não está marcado o que ele está falando. Ele está pensando. E olha outra coisa, outro recurso que ele usou. Ele usou as reticências. Está no processo, está pensando. Está pensando, ainda não saiu nada. Nada, está pensando. E professora, olha o que ajudou e que colaborou e que eu tenho certeza que vocês já estavam falando assim. Professora Kelly, tem mais alguma coisa bacana aí nesse quadrinho? Quando a gente pensa, pensa quando vocês estão lá na escola. Quando a professora, crianças, vamos pensar. Quando a professora Kelly fala assim, gente, pensa aí. A gente não tem o hábito de colocar assim a caneta perto da boca e ficar pensando, pensando? Olha como está representado. Olha como está esse personagem. Principalmente, professora Kelly, eles ficam nessa posição com o lápis lá no pontinho, no cantinho da boca, quando eles estão fazendo alguma atividade individual, uma avaliação, né? É, pensando. Ficam lá pensando. E olha lá, até o olhar dele, os olhos dele estão numa direção, está meio perdido, pensando ali, né? Olha que bacana. Agora, olhem como o cartunista deixou o personagem nesse segundo quadrinho. Ele estava ocupando todo o espaço no primeiro quadrinho e aí depois só ficou aparecendo a cabeça e o nariz dele. Por quê? Por que será, professora Viviane? Sinto que eles já estão pensando, ó, coloquei vocês para pensar. Eu também acho. Aquela luz ali, né, maior do que o personagem já está dizendo que alguma coisa iluminou ali, professora. Ele teve uma grande ideia. Então, a ideia ficou maior que o personagem. Ocupou todo o espaço do quadrinho e quis transmitir aí uma ideia maravilhosa. Brilhante. Brilhante. Ideia brilhante. Representado tanto pela lâmpada desenhada, como, ó, por um balão todo, ó. Amarelo. Amarelo, vibrante, com pontas. Realmente, teve uma ideia brilhante. E aí, olha como a gente pode ver o último quadrinho. Ah, agora é fácil. O que ele está colocando em prática ali? A Prô Maria de Lourdes trouxe lá. Nasceu uma ideia. Nasceu. Viu o quanto o cartunista tem que ter de detalhe, quantas sensações e não tem uma letra escrita. E não é só olhar para o balão, né, professora? Sim. Porque as outras imagens aí, a expressão, né, o corpo do próprio personagem fala, né? Conta para a gente. O corpo fala. E agora a gente tem ali no último quadrinho, ele colocando a sua ideia no papel. Registrou a ideia. Registrou a ideia. Percebam que delícia. Ai, eu já estou ali dentro da história. Eu também quero ter uma ideia brilhante. E a gente conseguiu, né, dar sentido para isso, professora Kelly, sem nenhuma letrinha, nada escrito. Só pela ali. Exatamente. A organização, a apresentação das imagens. Né? Então, percebam ali vários recursos. E aí vocês percebem que os quadrinhos, eles não estão todos retinhos. Eles vão contando junto a história daquilo que o cartunista quer. Então, é um estilo. Você também pode criar suas histórias em quadrinhos aí, pensando em todos esses recursos. Agora, para a gente finalizar aí tudo o que a gente aprendeu desses recursos, vou convidar vocês para ler uma tirinha dos bichinhos de jardim. Vocês já leram essas histórias em quadrinhos dos bichinhos de jardim? É da Clara Gomes, tá? E amanhã, não percam a aula. Vou contar mais detalhes sobre isso, tá bom? Mas hoje a gente vai com essa história, ó. Da Arminda e da Juacira. Juacira. Arminda e Juacira. Quem será? Eu já dei uma dica. Hum, você disse que era bichinhos do jardim. Bichinhos do jardim. Hum, bichinhos. Arminda, Juacira. E agora, professora? Quem será que vai aparecer de personagem? Ah, pode, ó. O que tem no jardim? Ah, estão falando de Joaninha. No jardim tem Joaninha, tem aranha, tem tatuzinho. No jardim tem abelha. Tem minhoca, tem caramujo. Ixi, são esses personagens que vão aparecer aí? Vamos ver. Vamos ver? O título é Muita Calma Nessa Hora. Muita Calma Nessa Hora. Muita Calma Nessa Hora, professora Viviane. Muita Calma. Ah, e agora? Muita Calma Nessa Hora. Eles estão falando que pode ser uma formiga, um caracol, Joaninha. Bom, os bichinhos de jardim, eles têm bem claro quais são. Então, vamos à história? Vamos lá. Olhem lá. Vamos, olha, ficou bonito aí. A gente prepara a aula sempre pensando como vai ficar na imagem, né? A professora Kelly vai ajudar lendo os quadrinhos para vocês, tá bom? Tentem aí pegar o máximo dos recursos gráficos e do que está sendo dito, tá? Vou sempre começar daqui deste cantinho, tá? Para lá. Então, ó, Arminda, calma. Essa desgraça de 2020 logo, logo vai acabar. Tec, 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 enviar. Eu sei, amiga, mas está difícil demais o distanciamento. Plim! Também estou sofrendo demais. Tec, 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 tec. Muita saudade de dar uma ferroada num ser humano numa praça. Olha lá. A gente acabou de ler essa tirinha. Vamos agora conversando de quadro em quadro para a gente ver os recursos e para vocês entenderem como eles foram utilizados pela cartunista que desenha aí, que desenhou essa tirinha dos bichinhos de jardim. Vamos lá, então? Vamos lá para o primeiro quadrinho. Vou primeiro pedir que vocês se atentem, ó, ao tec, tec e ao enviar. Professora! Olha lá, agora dá para ver qual é a personagem, né, professora? É, olha lá. Tec, tec. Ah, e a personagem. É, agora apareceu. O escorpião. Isso, é uma escorpião. Né? Isso, escorpião. E a gente tem uma aranha. Isso, escorpião e aranha. O escorpião e aranha. Obrigada por lembrar das personagens. Então, o que é esse tec, tec e enviar? Olha lá que a gente estava falando daqueles sons, né? Atentar na mãozinha, né, do escorpião, né? É, ela está segurando lá. Olha lá. O tec, tec é o barulhinho das teclas do celular com a patinha, ó. Ela está digitando. Digitando. E quando ela dá enviar, é que ela está mandando a mensagem. E agora, olhem com atenção. Olha a mensagem. Aqui, a gente não tem a fala da personagem. A gente tem a escrita do que ela está digitando no celular. Olha a marcação que a cartunista fez para marcar aí, que o que está ali, que a gente está lendo, é para mandar a mensagem, é o que ela está digitando, está escrevendo. É, como a gente não consegue ter, visualizar o que está escrito lá no celular, ela põe lá para cima, traz para cima para a gente ver. Agora, no outro quadrinho, onde a gente tem a personagem da aranha, que é a Arminda, olha lá, tem plim, o plim, é que está recebendo a mensagem que a Joacira está mandando. E aí, a gente tem também o que ela escreveu. Olhem só, mais uma vez, não está direcionado à boquinha do personagem, está direcionado ao aparelho celular que está nas mãos da aranha. E ela responde, eu sei, amiga, mas está difícil de mais o distanciamento. Certo. Além disso, a gente tem também a resposta, olha lá. E mais uma vez, aparece a marcação do tec-tec, certo? Sim, o barulhinho da tecla, né? O barulhinho da tecla. Tec-tec. E continuando, ó, muita saudade de dar uma ferroada no ser humano numa praça. E agora, a gente tem a diferença dos dois balões. Olha aqui, esse aqui continua do que está escrito no celular. E, além disso, aqui a gente tem a reação da aranha. Perfeito do que a aranha falou. Algumas colegas estão colocando que a palavra, mas a gente tem que respeitar a tirinha da cartunista, e foi desta forma que ela escreveu. A gente pede aí desculpas caso alguém tenha ficado, mas é importante que a gente respeite aquilo que o cartunista trouxe e a gente precisou trazer a tirinha, porque a gente está aí estudando esses recursos gráficos, tá bom? É muito importante que a gente se atente a isso. É, que não deixe toda a beleza da aula, tudo que a gente construiu aqui, ficar, né, ser menor do que a palavra que vocês aí estão mencionando, tá bom, gente? Agora, a gente quer que vocês contem para a gente o que vocês acharam da aula, né? Importante. Amanhã tem mais histórias em quadrinhos para a gente nos aprofundar aí nesse texto que é super divertido. Lembrando que hoje a gente estudou sobre os recursos gráficos, que eles são super importantes para contar essa história, aliando a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Tudo bem, então? Tenho certeza que vocês estão loucos para saber o que vem na próxima aula. Professora Viviane, obrigada. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar pertinho do segundo ano. Sou apaixonada por essa turma. Muito obrigada, professora Kelly. E a gente volta amanhã, turminha. Sim, a gente agradece sempre a colaboração de vocês. E até amanhã. Tchau! Tchau, turma. Tchau! Tchau! Tchau!